Fala galera, aqui é o Foguinho, sem ser aqui mais um vídeo de hoje, estarei aqui Dreaming Simulator Dessa vez a gente está aqui para conferir uma nova atuação que acabou de sair aqui no game Que dessa vez adicionou um novo caminhão que é o Ford Cargo E olha só que bonitão o interior dele, todo realista Temos o volantão dele também, a parte do sistema de aceleração aqui, do RPM, também da velocidade e tudo mais Tem um radinho MP3 ali e também o famoso GPS no painel Galera, a gente vai fazer uma viagem, conferindo essa atualização, não tão longa, não tão curtinha também Então vamos nessa, eu já peguei ele aqui, eu peguei o modelo cabine aberta, carroceria aberta Tem o modelo baú também dele, que também está super bacana, está custando o mesmo valor Que esse modelo, porém, eu preferi, né, pegar esse modelito aqui, eu acho mais legal, fica bacana demais as skins Um parceiro meu lá me mandou uma skin top ali para carroceria Deu, pintei ele de branco, coloquei umas rodinhas também toda escura Vamos nessa, eu estou aqui em lives, acabei de iniciar um save game Galera, eu fiz uma live no canal, mas não ficou grandes coisas, ficou bem ruinzinha Então eu deixei ela não enlistada, aí eu vou até remover depois ela Mas então por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, regravando Então, a gente está aqui com forte cargo, esse aqui é uma das novidades que veio Outra é também o dano do reboque, né, agora quando a gente carregar a carga Ó, se liga galera, deixa eu chegar aqui, um pouquinho mais para frente Um pouquinho mais para frente, para parecer... Ui, deixa eu ter que dar mais, ó, é? Caramba, aqui ó, beleza, vamos ver um frete Vamos fazer um para Maringá, Campo Grande Nossa, tem bastante frete para a gente estar fazendo Ó, Curitiba, Canoinhas, que é logo ali em cima, né A gente pode também fazer uma viagemzinha mais curta Ó, Canoinhas, Curitiba, Rondonópolis Vamos para São José do Rio Preto, então Vamos para São José? Bora, Ness, então Vamos grudar uma viagemzinha para lá Peguei aqui uma carga, ó Provavelmente melancia, alguma coisa, repolho Vamos dar ré Show Agora a gente tem que cuidar que tem a condição da carga Que é o quê? Quando você bater o caminhão, vai descer essa porcentagem Também veio o sistema aqui de piloto automático, ó Eu vou ligar ele aqui, peraí Não, tem que reduzir a velocidade Aí, agora ele está habilitado em 20 E eu posso ir aumentando a velocidade dele Agora está em 45 Tem um... aqui na frente, um semáforo Mas vamos grudar para cima aqui Que a gente vai ter que estar fazendo esse horário logo 100% de condição da carga Galera, eu vou dar uma encostadinha Bem de leves, tá? Só um totózinho aqui Vamos ver se vai... já deu dano Só um totózinho assim na carga Só um encostadinho, só para ver Só para ver se está funcionando Não, ali não bateu, né? Vamos só dar uma passadinha para cá Ainda não bateu nada Consegui dar uma paladona Agora bateu, galera, ó Pronto, está funcionando mesmo Deu uma encostadinha ali, já desceu 4% Da nossa carga E se liga, que bonitão Top demais, hein, rapaziada? Eu curti demais esse caminhãozinho Modelo aí, bem legal Vai ser top utilizar ele Quando tiver a opção de arqueamento Que é você mexer nas molas Na suspensão do caminhão E quando vir Já está sendo feita Beleza Em breve vai estar vindo aí para o jogo Vou aumentar aqui a velocidade Vou botar uns 50 E a gente pode reparar que ele já cravou Está em 68 Vou desligar aqui Vou dar uma acelerada Tem uma subidona Depois na tecida eu dou uma Uma ligada novamente, ó Canoinhas, Curitiba, Foz do Iguaçu Próximas cidades aí na frente Também Junto com isso, galera Veio umas coisas que não estão inscritas Na atualização Que é alguma correção de textura Textura, o que que é? Opa, nossa Liguei o freio de mão sem querer, galera Que susto Textura, o que que é? O asfalto aqui é uma textura A grama é uma textura Então tinha algumas coisas Que estava bugando em alguns celulares Tinha alguns bugs Igual a textura da Da estrada Ou da Da rocha ali Às vezes bugava em algumas regiões Então fizeram a correção disso E ficou Mil maravilhas Também veio Uma modificação na parte do cassino Ficou mais fácil Deixa eu até tirar uma foto aqui, galera Se liga Vamos tirar uma fotinha aqui, ó Tirar foto Vamos tirar foto aqui Ótimo, beleza Também veio essa atualização lá no cassino Deixando mais fácil ele Você tem muito mais chances De ganhar dinheiro lá Então Top também demais Vamos nessa Vamos aqui no posto Dar uma paradinha ali Pra dar uma chaveada Porque esse caminhão é muito legal Quando eu puder arquear ele, galera Eu vou levantar esse reboque Essa carroceria Que é a carroceria aberta Tem um modelo baú, né Como eu falei no começo do vídeo Que é o mesmo preço Só muda que é baú E eu curto a carroceria aberta Nossa Caramba Vamos ver se Ainda tá 96% Eu ia passar no posto Mas nem vou Tem poucos caminhões Estacionados Temos aquele radar Aqui na frente Então é bom Dar uma cuidada Opa, já tá anoitecendo Deixa eu ligar aqui A luz zona, então Então, galera Eu vou estar fina Nesse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa aquele gostei Se você não for inscrito No canal, se inscreva Pra você não perder Os próximos vídeos E Tchau